Música Amanhã pode acontecer tudo e continuar Já veste não Alô que as rasteiras é o dia que cria Já veste não Que a burrinha da felicidade nunca se agrada Já veste não Amanhã ela para, não morra na sua casa Já veste não Que a burrinha da felicidade nunca se agrada A natureza não tem pé, não segue o seu compário Inexplorávelmente chegar Já veste não Observe mais o menino a ladeira Seja vincente ou seja a lavadeira Mas a alma é igual O sabor é a moral O sabor é a moral Obrigado pelo amor A morte é a moral 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 O amor Aham! Que ruim!